O Miguel mora em Rio Verde. Lá faz muito frio. E aí, vem junto alguns incômodos. É uma vez que eu fico com muito nariz entupido. Fica roco também? Fico. A Maralita, a mãe dele, tenta evitar que o menino adoeça. Aí, o cuidado com o Miguel é lavar bastante o nariz, fazer inalação, chazinho, sopinha, pra manter bem aquecido, com bastante agasalho. Apesar da tentativa de evitar que as crianças fiquem doentes, a doutora Lorena diz que o consultório tem ficado cheio. A gente está vendo, assim, praticamente unanimidade as crianças que estão chegando aos consultórios e as emergências. Mas o aumento das doenças virais neste ano não é apenas por causa da temperatura mais baixa. De acordo com os pediatras, as crianças não estão sendo levadas aos postos de saúde para tomar as doses de vacinas necessárias. Doenças como coqueluche, difiteria, sarampo, voltando a nos assombrar, né? Doenças essas que estão aí no Programa Nacional de Imunização, né? A médica explica que a hidratação ajuda a evitar o desenvolvimento das doenças respiratórias. É pra fluidificar aquela secreção, aquele catarro, aquele muco, pra que aquela secreção não vire uma pneumonia. E não são só as crianças que precisam de cuidados extras com a chegada do frio. Os idosos sofrem muito. Aumentando o risco de uma pneumonia, de uma rinite, uma sinusite ou qualquer outra infecção de vias aéreas superiores ou até mesmo inferiores, como é o caso da pneumonia. Mas alguns cuidados podem ajudar. Cuidar bem da alimentação deles, aumentar a ingestão de alimentos ricos em vitamina C, alimentos que melhoram a imunidade. Além, é claro, de manter o uso adequado das medicações de uso contínuo. Principalmente aqueles idosos com histórico de asma, histórico de bronquite, que já faz uso de alguma medicação. E tem duas dicas infalíveis, independente da idade. Se empacotar... Dois cobertor, meia, calça, moletom, bem agasalhado pra poder dormir, ficar bem quentinho, não resfriado. E pra dar uma esquentada, qual que é a comida favorita? A favorita é caldo.